Contudo 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 Meçante 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 Empla 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 Ária 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 Física 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 Insistir 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 Amizade 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 União 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 Ansioso Cancelar 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 Com tudo Com tudo Maçante Maçante Ampla Ampla Área Área Física Física Insistir Insistir Amizade Amizade União União Ansioso Ansioso Cancelar 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 Maneira 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 Instante 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 Forma Farme 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 Ângulo 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 Azidar 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 Júnior 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 Hein 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 Romântico 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 Poluir-se 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 Maneira Maneira Instante Instante Forma Forma Ângulo Ângulo Inferior Inferior Azidar Azidar Júnior Júnior Em Em Romântico Romântico Poluir-se Poluir-se Médico 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 Consiste 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 Levantar 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 Piloto 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 Torre, 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 Valor, Valor, Valor. Viagem, 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 Secretário, 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 Médico, Médico. Consiste, Consiste, Levantar, Levantar, Piloto. Vão, Vão, Guax, Guax, Torre, Torre, Torre. Valor, Valor, Viagem, Viagem, Secretário, Secretário, Pilosos 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 Poder Perfeito Depender 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 Academia 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 Evventude Juventude 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 Língua 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 Sombra 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 Piadosos Poder Poder De fato De fato Perfeito Perfeito Depender Depender Academia Academia Juventude Juventude Sem Sem Língua Língua Sombra Sombra Nota 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 Imagem 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 Derramar 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 Oceano 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 Sério 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 Preders 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 Mobília 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 Capaz 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 Borboleta 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 Batida 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 Nota Nota Imagem Imagem Derramar Derramar Oceano Oceano Sério 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 Preders Preders Mobília 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 Capaz 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 completo 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 consertar 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 refeição 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 cotovelo 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 Cotevelo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Prática 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 Luta 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 Ataque 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 Antigo 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 Cidadão 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 Completo 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 Consertar 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 Refeição 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 Cotevelo 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Prática Prática Luta 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 Editar 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 Cronograma 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 Abençoe 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 Comparecer 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 Molhado 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 Doença 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 Desafio 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 Claro 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 Cintura 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 Campo Campo Editar Cronograma Cronograma Abençoe Abençoe Comparecer Comparecer Molhado Molhado Doença Doença Desafio Desafio Claro Claro Cintura Cintura Campo Campo Força 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 Drotten 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 Cibonete 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 Falso Falso Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Preparar Preparal Preparam 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 Enunciar Anunciar Anunciar Anunciar. Arco. 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 Impressionar. 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 Circa. 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 Força. Força. Derrota. Derrota. Cibonete. Cibonete. Falso. Falso. Desenho animado. Desenho animado. Preparar. Preparar. Anunciar. Anunciar. Arco. Arco. Impressionar. Impressionar. Cerca. 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 Cu po. Opo. Co. Copa. Cúpa. Con. Con. Cebola Destruir Destruir Inventar 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 Pista 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 Pertencer 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 Outro Personalizadas 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 Culpa 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 Com 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 Cebola 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 Destruir 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 Pertencer. Outro. Outro. Pressa. Pressa. Personalizadas. Personalizadas. Justas. Justa. 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 Dívida. 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 Reunçar. 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 Voar. 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 Especialmente. 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 Minguem. 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 Culpado. 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 Escriturário. 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 Capitão. 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 Seu. 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 Justa. Justa. Dívida Dívida Reunçar Reunçar Voar Voar Especialmente Ninguém Ninguém Culpado Culpado Escriturário Escriturário Capitão Capitão Seu Seu Pissageiro 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 Habilidade 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 Fundo 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 Pia 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 Competir 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 Acima 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 Hábito 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 Diligente 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 Andorinha 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 Vazo 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 Pessageiro Pessageiro Habilidade Habilidade Fundo Fundo Pia Pia Competir Competir Acima Acima Hábito Hábito Diligente Diligente Andorinha Andorinha Vazo Vazo Aposta 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 Resistente 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 Fluxo, 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 significar, 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 importar. Importar, importar, importar. Gosto, 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 gosto. Util. 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 Sólido. 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 Perda. Aposta. Aposta. Resistente. Resistente. Folha. Folha. Fluxo. Fluxo. Significar. Significar. Importar. 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 Gosto. Gosto. Útil. 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 Sólido. Sólido. Perda. Perda. Reforma. 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 Pena. 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 Apertares Médio 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 Crio 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 Opinião 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 Prenbular 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 Estômago 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 Pot Renda 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 Reforma Reforma Prenbular 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 Apertares 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 Médio 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 Estômago 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 Pote Pote Renda 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 Herói 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 Estranho 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 Trigo Trigo Recioso 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 Convite 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 Trovão 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 Incentivar 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 Limitar 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 Vermeiro 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 Herói Herói Estranho Estranho Dificilmente Dificilmente Trigo 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 Recioso Recioso Convite 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 Trovão Trovão Incentivar 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 Acordado 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 Bahia 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 Surdo 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 Conta 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 Mente 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 Sussurro 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 Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Além 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 Vantagem 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 Março 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 Bahia Bahia Surdo Surdo Conta Conta Mente Mente Sussurro Sussurro Assim sendo Assim sendo Além Além Vantagem Vantagem Março Março Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Ervilha 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 Retorna 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 Respiração Tecnologia 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 Febre Febre Experimentar 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 em voz alta em voz alta em voz alta em voz alta redação 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 fresco 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 ácido ácido ervilha ervilha retorna retorna respiração respiração tecnologia tecnologia febre febre experimentar experimentar em voz alta 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 redação redação fresco 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 breve 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 Revista Globo 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 Cega 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 Nervoso 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 Ninho 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 Difícil 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 Surpresa 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 Excitar 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 Sangue Preve Preve Revista Revista Globo 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 Cega 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 Nem De park Surpresa Surpresa Excitar Excitar Sangue Sangue Plano 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 Antepassado 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 Admirar 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 Difundido 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 Conveniente 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 Rocha 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 Desajun 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 Temperatura 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 Morto 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 Palestra 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 Plano Plano Antepassado Antepassado Admirar Admirar Difundido Difundido Conveniente Conveniente Rocha Rocha Desajo Desajo Temperatura Temperatura Morto Morto Palestra Palestra Solto 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 Buraco 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 Aumentar 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 Século 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 Cidir 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 Roda 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 Lixo 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 Cerebro 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 Solto Solto Buraco Buraco Aumentar 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 Prazer Prazer Século 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 Sempre Que Sempre Que Decidir Decidir Roda Rota 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 Lixo 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 Cerebro 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 Ansioso 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 Militares 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 Senyor SENIOR SENIOR MUITO 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 DE ACORDO COM DE ACORDO COM DE ACORDO COM DE ACORDO COM COMUNIDADE 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 JOALHERIA 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 Momento, 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 aparecer, 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 aparecer. Avise prévio, avise prévio, avise prévio, avise prévio, ansioso, ansioso, militares, militares, senhor, 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 muito, muito, de acordo com, de acordo com, comunidade, comunidade, joalharia, joalharia, momento, 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 aparecer, aparecer, avise prévio, avise prévio, treminho, 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 dev, 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 dev. Chefe, 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 roubar, 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 exemplo, 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 Por exemplo, Mocería 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 Admitem 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 Vivo 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 Mastigaço Mastigaço Mastigar Mastigar Chorar 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 Caminho Caminho Devo Devo Chefe Chefe Roubar Roubar Exemplo 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 Mocería Mocería Admitem Admitem Vivo 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 Mastigar 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 Chorar 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 Sujeito 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 Exportar 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 Aplique 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 Chateado 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 Adulto 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 Independente 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 Resão 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 Ganhar 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 Grosso 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 Jurar 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 Sujeito 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 Exportar Exportar Aplique 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 Chateado 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 Adulto 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 大 Resão 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 Ganhar Ganhar Grosso Grosso Jurar Jurar Alarme 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 Combustível 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 A principal A principal A principal A principal Perigo 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 Planeta 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 Orgulhoso 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 Altura 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 Prisão 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 Acidente 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 Alarme Alarme Combustível Combustível A principal A principal Perigo Perigo Planeta Planeta Orgulhoso Orgulhoso Altura Altura Prisão Prisão Acidente Acidente Produzir Produzir Patrão 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 Curso 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 Continuar 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 Algozão 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 Gritar 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 Salário 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 Desperdício 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 Provável 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Eleger 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 Patrão Patrão Curso Curso Continuar Continuar Algodão Algodão Gritar Gritar Salário Salário Desperdício Desperdício Provável Provável Que diz respeito Que diz respeito Eleger Eleger Diminuir 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 Mentira 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 A não ser que... Senhor Lá 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 Inferno 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 Qualidade 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 Relação 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 Cumprimentar 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 Meio ambiente. Diminuir. Diminuir. Mentira. Mentira. A não ser que? A não ser que? Senhor. Senhor. Lá. Lá. Inferno. Inferno. Qualidade. Qualidade. Relação. Relação. Cumprimentar. Cumprimentar. Meio ambiente. Meio ambiente. Índice. 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 Já. 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 Ativo. 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 Prémio. 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 Companheiro. 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 Através. 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 Cultura. 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 Contraste. 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 Descrever. 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 Casar. 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 Índice. Índice. Já. Já. Ativo. Ativo. Prémio. 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 Companheiro. Companheiro. Através. Através. Contraste. Cultura. Cultura. Contraste. Contraste. Descrever. Descrever. Casar. Casar. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Suceder. 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 Forno. 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 Personagem. 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 Caridade. 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 Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Adiante. 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 Trama. 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 Repítulo 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 Fêmea 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 Por pouco Por pouco Suceder Suceder Forno Forno Personagem Personagem Caridade Caridade Quadro Armação Quadro Armação Adiante Adiante Ramo Ramo Capítulo Capítulo Fêmea Fêmea Trimestre 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 Mês 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 Seguro 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 Rabo 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 Preferir-se 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 Perdão 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 Envolver-se 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 Contratar-se 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 Contratar Igual 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 Autores 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 Trimestre Trimestre Mês Mês Seguro Seguro Rabo Rabo Preferir Preferir Perdão Perdão Envolver 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 Contratar 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 Igual Igual Autores 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 Batalha 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 Prejuízo 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 Zeparsir 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 Spalhar 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 Região 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 Osso 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 Cussão 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 Provar 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 Cliente 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 Aceitar 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 Batalha Batalha Prejuízo Prejuízo Desaparecer Desaparecer Espalhar 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 Região 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 Osso Osso Coção 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 Cliente Aceitar Aceitar Preguiçoso 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 Porto 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 Horror 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 Acertar 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 Resultado 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 Sincer 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 Contato 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 Unión 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 Apesar 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 Registro 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 Preguiçoso Preguiçoso Porto Porto Horror Horror Acertar Acertar Resultado Resultado Sincero Sincero Contato Contato Nenhum Nenhum Apesar 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 Registro Registro Lacuna 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 Milhares Melhares 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 Sí 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 C C Agulha 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 Negrao 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Dividir 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 Montanha 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 Padronizar 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 Transmissão 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 Lacuna Lacuna Melhor Melhor C Agulha Agulha Negrau Negrau Ao longo Ao longo Dividir Montanha Montanha Padronizar Padronizar Transmissão Transmissão Polo 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 Considerar 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 Juiz 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 Debaixo 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 Empresa 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 Altamente 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 Concurso 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 Librar 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 Deserto 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 Idiota 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 Polo Polo Considerar Juiz 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 Debaixo Debaixo Empresa 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 Altamente Altamente Concurso 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 Deliver Deberат Deliver Deserto Deliver Mediterrita Deserto A figura. Sotaque. 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 Enquanto 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 Costa 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 Equilibrar 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 Público 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 Algria 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 Introduzir 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 Auxiliado 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 Fornecem 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 A figura A figura Sotaque Sotaque Enquanto Enquanto Costa Costa Equilibrar Equilibrar Público Público Alegria Alegria Introduzir Introduzir Auxiliar Auxiliar Fornecem Fornecem Oferta 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 Superior 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 TIGELA SAIR 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 Vista 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 Partida 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 Pipa 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 Relaxar 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 Dobrar Necessário 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 Oferta 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 Superior Superior TIGELA TIGELA Toda Sair 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 Sta Comuncio Emissions Patrículos Trim Pipa Pipa Relaxar Relaxar Dobrar Dobrar Necessário Necessário Entre 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 Sociedade 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 Diferente 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 CAPACIDADE 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 PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO ENTRADA TAL 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 VAL 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 ESPECIAL 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 PAZ 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 SOCIEDADE SOCIEDADE DIFERENTE DIFERENTE CAPACIDADE 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 PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO ENTRADA 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 TAL TAL VAL 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 ESPECIAL 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 PAZ 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 PROMESES PROMESSA 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 Junt-se, aze, aze, aze. Divicar, 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 Perceber, Perceber, Perceber. Costumeiro, 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 Costumeiro. Deslizar, Deslizar, Deslizar. História, História, História. Morango, Morango, Morango. Tímido, Tímido, Tímido. Promessa, Promessa. Junt-se, Junt-se. Asa, Asa, Divicar, Divicar, Perceber, Perceber. Costumeiro, Costumeiro. Deslizar, Deslizar. História, História. Morango, Morango. Tímido, Tímido. Conter, 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 Local. Local, 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 Local. Assim, Com Cabeça. Assim, Com Cabeça. Comprimento. 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 Solteiro Rastrear 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 Existir 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 Fronteira 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 Salve 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 Conter Conter Local Local Ascine Com a cabeça Ascine Com a cabeça Comprimento Comprimento Mordida 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 Solteiro Solteiro Rastrear 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 Existir 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 Coarda 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 Linha 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 Sentido 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 Embrulho 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 Amostra 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 Espaço 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Célula 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 Travesseiro 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 Guarda Guarda Floresta Floresta Linha Linha Sentido Sentido Embrulho Embrulho Amostra Amostra Espaço Em vez Em vez Célula Célula Travesseiro Travesseiro Pressione 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 Lidar Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Exvição 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 Machucar 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 Carteira 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 Louco 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 Inveja 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 Justo 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 Escopo 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 Relatório 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 Pressione 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 Lidar com Lidar com Exibição Exibição Machucar 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 Carteira 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 Louco Louco Inveja 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 Justo 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 Escopo 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 Relatório Relatório Funcionários 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 Problema 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 Músculo 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 Tribunal 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 Colina 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 Semente 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 Aventura 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 Resposta 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 Dúzia 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 Funcionários 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 Problema 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 Músculo 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 Aventura Músculo Aventura Aventura Resposta Resposta Dúzia Dúzia Pauzinho Pauzinho Salto 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 Verdade 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 Real 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 Tendir Tender 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 Reparar Reparar Convidado 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 Nação 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 Poema 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 Geriz 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 Trás Salto 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 Verde 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 Real Real Tender 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 Nação Poema Poema Gerir Gerir Algum lugar Algum lugar Grosseiro 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 Adolescente 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 Aconselhar 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 Carreira Propósito 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 Vitória 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 Contra 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 Maconha 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 Jornal 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 Sobrinha 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 Grosseiro Grosseiro Adolescente Adolescente Savio Aconselhar 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 Carreira Carreira optics Criança Propósito Vitória Vitória Contra Contra Maconha Maconha Jornal Jornal Sobrinha Sobrinha Alvorcer 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 Crew 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 Hospedeiro 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 Crescer 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 Oficial 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 Crescer 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 Colar Colar Falhou 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 Cheveiro 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 Exército 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 Overcer Alvorcer Cru Cru Hospedeiro Hospedeiro Crescer Crescer Oficial Oficial Querida Querida Colar 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 Falhou 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 Cheveiro Cheveiro Exercemp Exército Recuperar 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 Previsão 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 Duridum 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 Remédio 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 Casal 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 Consultório 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 Transporte 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 Desapontado 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 Vela 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 Menor 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 Recuperar Recuperar Visão 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 Duridum 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 Remédio Remédio Casal Casal Consultório Consultório Transporte Transporte Desapontado Vela Vela Menor Menor Todo 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 Tesouro 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 Violento 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 Repolho Repolho Adicionar Comércio 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 Semente 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 Tretar Cura Todo Todo Tesouro Dentro Dentro Violento Repolho Repolho Adicionar Adicionar Comércio Comércio Semente Semente Tratar Tratar Cura Cura Lama 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 Electricum 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 Inganar Enganar Obedecer 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 Corrida 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 Manga 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 Tnir 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 Coisa 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 Frents 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 Ganho 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 Lama 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 Elétricum Elétricum Enganar Enganar Obedecer 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 Corrida 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 Manga 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 Tnir Tnir Cois Cois Coisa Frents Ganho Ganho Fóco 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 Pálco 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 Férro 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 Prazo 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 Fechar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Comprimido 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 Nativo Inimigo Raramente 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 Fóco Fóco Pálco Pálco Ferro Prazo Prazo Fechar Fechar Confiar em Confiar em Comprimido 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 Nativo Nativo Inimigo Inimigo Raramente Raramente Superar 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 Orar 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 Dobra 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 Grampo 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 Bate 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 Papo Bate Função Sessão 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 Bastante 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 Formato 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 Superar Superar Orar Orar Dobra Dobra Grampo Grampo Bate-papo Bate-papo Função Função Sessão 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 Prefeito. Princípio. 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 Euvento. 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 Taxa. 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 Internacional. 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 Variar. 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 Ceremonia 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 Lista Pele 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 Curioso 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 Perfeito Perfeito Princípio Princípio Evento Evento Taxa Internacional Internacional Variar Variar Ceremonia 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 Lista 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 Curioso Pó 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 Respeito 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 Araia 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 Templo 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 Erro 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 Favor 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 Explicar 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 Parece 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 Solgad 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 Esfregar 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 Pó Pó Respeito Areia Areia Templo Templo Erro Erro Favor Explicar Explicar Parece Parece Soldado Soldado Esfregar Esfregar Durante 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça Descobrir 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 Grande, grande, conversação, 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 conversação. Tarefa, 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 Examinar Multidão 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 Negar 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 Teto 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 Durante Durante Fumaça Fumaça Descobrir Descobrir Grande Grande Conversação Conversação Tarefa Tarefa Examinar Examinar Multidão 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 Negaço 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 Teto 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 Ainda 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 Extensão 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 Projeto 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 Fio 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 Enterrar 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 Classificação 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 Inteligente 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Acreditam 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 Ainda Ainda Droga Droga Extensão Extensão Projeto Projeto Fio Fio Enterrar Enterrar Classificação 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 Inteligente 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 Em outro lugar Em outro lugar Acreditam 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 Documento 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 Unele Um Negocio Un Negocio Um Negocio Um Negocio Grau 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 clor 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 junção 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 guia 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 Tiro 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 Campanha 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 Voz 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 Uniforme 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 Documento Documento Um negócio Um negócio Grau Grau Calor Calor Junção Junção Guia Guia Tiro 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 Campanha Campanha Voz Voz Uniforme 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 Estúpido 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 Subir 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 Disposto 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 Fundição 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 Humano 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 Anjo 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 Sabedoria 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 Honesto 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 Pulmão 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 Trabalhos 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 Estúpido 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 Subir Subir Disposto 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 Fundição 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 Humano Humano Anjo 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 Sabedoria 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 Honesto 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 Pulmão 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 Trabalhos 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 Vásico 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 Multiplicar 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 Picante 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 Lavandria 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 Ponte 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 Educado 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 Perdoar 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 Sobrinho Comum 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 Bravo 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 Básico 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 Multiplicar 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 Picante 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 Lavandria 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 Ponte 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 Educado 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 Perdoar 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 Sobrinho 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 Comum 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 Amor Bravo Bravo Arrepender 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 Suave 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 Ashu 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 Previsão 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 Sofra 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 Nomear 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 Moeda 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 Tampa 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 Desastre 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 Informar 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 Arrepender Arrepender Suave Suave Acho Acho Previsão Previsão Sofra Sofra Nomear Nomear Moeba Moeba Tampa Tampa Desastre Desastre Informar Informar Preço 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 Interesse 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 Viver 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 Lógico 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 Repetir Escravo 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 Elvo 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 Próprio 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 Discutir 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 Preço Preço Interesse Interesse Viver Ver Unha Unha Lógico Lógico Repetir 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 Escravo Escravo Elvo Alvo Alvo Próprio 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 Discutir 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 Lei Lei Gigante 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 Animado 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 Emprestar 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 Comparar 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 Golpe 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 Permanecer 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 Raios 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 Ordemnar 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 Compor 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 Lei Lei Gigante Gigante Animado Animado Emprestar Emprestar Comparar Comparar Golpe 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 Permanecer Permanecer Raios Raios Ordemnar 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 Compor 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 Remover 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 Simto-as Simples 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 Amplo 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 Experiência 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 Terrivel 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 Milhão 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 Sem 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 Operar 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 Estrutura 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 Geral, geral, remover, remover, simples, simples, amplo, amplo, experiência, experiência, terrível, terrível, milhão, milhão, cego, operar, operar, estrutura, estrutura, geral, geral, aluno, 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 eutrónicos, 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 carrega-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Carregar Importante 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 Reduzir 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 Romance 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 Adormecido 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 Mistério 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 Reunir 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 Fortuna 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 Aluno Aluno Eletrónicos Eletrónicos Carregar 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 Importante Importante Reduzir Reduzir Romance 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 Adormecido 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 Mistério 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 Reunir 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 Fortuna 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 Rápido 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 Quadra 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 Bombear 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 Medo 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 Excelente 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 Advertir 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 Depressivo 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 Nós 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 Congelar 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 Colheita 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 Colhaita Colhaita Rápido Rápido Quadra Quadra Bombear Bombear Medo Medo Excelente Excelente Advertir Advertir Depressivo Depressivo Nós Nós Congelar Congelar Colheita Colheita Possível 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 Ordem 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 Segredo 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 Tempestade 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 Guerra 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 Defender 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 Menção 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 Escalar 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 Complicado 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 Movimento 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 Possível Possível Ordem 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 Segredo Segredo Tempestade Tempestade Guerra 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 Defender 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 Menção Menção Escalar 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 Complicado 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 Movimento 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 Geração Pensa Geração 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 Calma 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 Carvão 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 Massivo 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 Solta 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 Universidade 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 Receber 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 Aço 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 Névoa 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 Pouco 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 Geração Geração Calma Calma Carvão Carvão Massivo Massivo Solta Universidade 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 Receber Receber Aço Aço Névoa Névoa Pouco 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 Trancar 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 Riqueza 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 Expressar 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 Vergonha 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 Conduzir Cadeia 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 Amarbo 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 Conquistar 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 Prata 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 Trancar Trancar Riqueza 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 Solo Solo Expressar 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 Vergonha 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 Cadeia Cadeia Amarbo 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 Conquistar 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 Prata 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 Envergonhavam Elementares 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 Truque 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 Evitar 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 Livretir 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 Selvagem 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 Causa 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 Desenvolve 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 Faculdade 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 Filme Filme Envergonhado Envergonhado Elementar Elementar Truque Truque Evitar Evitar Divertir Divertir Selvagem Selvagem Causa Causa Desenvolve Desenvolve Faculdade Faculdade Custo 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 Certo 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 Escavação Escavação Excavação Excavação Landshare Landshare Lançar Lançar Efeito 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 Mensagem 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Vista 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 Compra 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 Servir 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 Custo 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 Certo 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 Excavação Excavação Lançar Lançar Efeito Efeito Mensagem Mensagem Além disso Além disso Vista Vista Compra Compra Servir Servir Situação 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 Imposto 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 Dinheiro 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 Seis Amgrontal messages Hamgrontal Hamgr surface Leve 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 Alma 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 Diretor 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 Proveja 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 Clima 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 Elogio 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 Situação Situação Imposto Imposto Dinheiro 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 Amedrontar Amedrontar Leve Leve Alma 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 Diretor Diretor Proveja 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 Clima 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 Elogio 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 Diabo 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 Período 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 Conjunto 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 Possivelmente 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 Solitário 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 Coragem 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 Pálivo 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 Pulsão 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 Acontecer 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 Tendência 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 Diabo Diabo Período Período Conjunto 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 Possivelmente 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 Solitário Solitário Coragem 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 Pálivo Pálivo Pulsão 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 Acontecer 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 Tendência Tendência Slicional Slicion 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 Soma Soma O O O O O Entrar 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 Média 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 Corredor 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 Realizar 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 Gramática 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 Espero 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Selecionar 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 Soma 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 Ou Ou Entrar 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 Corredores complica Média Corredor Corredor Torredor Corredor 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 Gramática Espero Espero Duas vezes Duas vezes Futuro 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 Arma 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 Cultar 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 Liberdade 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 Esforço 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 Honra Casamento 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 Reclamar 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 Empregar 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 Comunicar 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 Futuro Futuro Arma Coltar Coltar Liberdade Liberdade Esforço Esforço Honra Honra Casamento Casamento Reclamar 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 Empregar Comunicar Comunicar Exigem 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 Exame 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 Imagina 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 Silêncio 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 Peça 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 grant 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 permitires 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 ocorrer 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 exigem 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 exame 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 imagina 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 silencio silencio cunitar 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 peça peça humor humor greve 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 permitir 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 ocorrer 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 peso 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 que vale a pena 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 lembrar 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 Vários 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 Arrumado 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 Unidade 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 Castelo 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 Em linha Rita Em linha Rita Marinha 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 Tosse 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 Peso Peso Que vale A pena Que vale A pena Lembrar Lembrar Vários Vários Arrumado 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 Unidade Unidade Castelo Castelo Em linha Rita Em linha Rita Marinha 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 Tosse Tosse Tarifa 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 Torção 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 Demora Limora 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 Estranjairo-me 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 Exato 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 De várias De várias De várias De várias Troca 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 Nível 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 Trilho 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 Carpinteiro 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 Tarifa Tarifa Torção Torção Limora Limora Estrangeiro Estrangeiro Exato 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 De várias De várias Troca Troca Nível 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 Trilho 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 Carpinteiro 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 Inundar 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 Intentars 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 com um ouro com um ouro com um ouro com um ouro ilha 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 aguentar 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 imenso 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 educar 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 aldeia 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 providenciar 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 cansado cansado inundar inundar intentares com um ouro ilha ilha aguentar aguentar imenso imenso educar educar aldeia aldeia providenciar providenciar cansado cansado propriedade 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 marca 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 paciente 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 Tartaruga Aeronave 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 Dor 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 Olavo 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 Função 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 Dicionário 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 Diário 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 Propriedade Propriedade Marca Paciente Paciente Tartaruga Tartaruga Aeronave Aeronave Dor Dor Olavo Olavo Função Função Dicionário 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 Diário Diário Nem 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 Em Em Dobro Em Dobro Em Em Dobro Em Dobro Maravilha 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 Até superfície, 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 superfície. Fácto, 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 Tôr, Tôr, Tôr. Em vez de, 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 confundir. Confundir, confundir, confundir. Exercício, exercício, exercício. Exercício, nem, nem, em dobro, em dobro. Maravilha, maravilha, até, até. Fácto, 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 Tôr, Tôr. Em vez de, em vez de, confundir. Confundir, confundir. Exercício, exercício. O suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente. Dúvida, 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 dúvida. Dúvida, memória, 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 memória. Diário, 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 diário. Proteger, 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 proteger. Borracha, 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 borracha. Orgulho, 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 orgulho. Orgulho, tradição, 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 tradição. Resolver, 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 resolver. O suficiente, o suficiente, o suficiente, dúvida. Dúvida, dúvida, memória, memória, memória. Diário, diário, diário. Proteger, proteger, proteger. Borracha, borracha, borracha. Natureza, natureza. Natureza, natureza. Orgulho, orgulho. Orgulho, orgulho. Tradição, tradição. Resolver, resolver. Resolver, resolver. Escorregar. 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 Atrás. 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 Montante Afeiçoado 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 Quaçar 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 Vizinho 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 Afeiçoado Bekoc 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 Pol 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 Frase 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 Balanço 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 Escorregar Escorregar Atrás 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 Montante Montante Afeiçoado 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 Lata Afeiçoado Escreve Afeiçoado Cil tangent Bola Isso E afeiçoado Ser Cofs好 Pólo Frase Frase Balanço Balanço Ferramenta 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 Abaixo 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 Despertar 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 Farinha 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 Garganta 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 Elemento 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 Charme 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 Confortável 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 Talento Queimar 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 Ferramenta Ferramenta Abaixo Abaixo Despertar Despertar Farinha Garganta Garganta Elemento Elemento Charme Charme Confortável Confortável Talento Talento Queimar 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 Ladra-o 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 Graduado 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 Relativo 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 Importam 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 Objetivo 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 Fábrica 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 Latido 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 Deveria 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 Concentrado 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 Palácio 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 Ladra-o Ladra-o Graduado 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 Relativo 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 Importam Importam Objetivo 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 Deveria. Concentrado. Concentrado. Palácio. Palácio. De repente. De repente. De repente. De repente. Ponto. 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 Inseto. 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 Aceita. 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 Empréstimo. 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 Concha Desde há Desde há Desde há Desde há Universo 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 Tentativa 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno De repente De repente Ponto 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 Inseto Inseto Aceita Aceita Empréstimo 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 Concha 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 Desde há Desde há Desde há Universo 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 Tentativa 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 Muito号 Muito pequeno Muito pequeno Brilho 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 Chão 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 Masculino 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 Águia 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 Presente 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 Crisir 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 Falta 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 Voto 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 Cruz 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 Brilho Brilho Chão Chão Masculino Masculino Águia Águia Presente Presente Corrigir Corrigir Falta Falta Voto Voto Gesto Gesto Cruz Cruz Voto 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 Obrigado.